Em minhas veias, tempestade, viajo em nuvens de fogo, estradas, campos e cidades, som relâmpago nos olhos do povo. A luz da lua e das estrelas, faísca no caixo dos cavalos, nosso caminhão iluminado, é constelação, cometa, dragão durado. É foguê, é roteio e canção, essa caravana é luz e calor, pela cadeia de risco do céu, não deixa morrer sonhos de amor. Diz quem resiste a uma paixão, constante e eterna, como a voz do sol, não espalha somente mulher, branco e negro, o raio do rosto. Quero te falar uma coisa muito importante, uma coisa sobre a gente, você e eu. Tá na hora de você saber, já. Você confia, Zé Tremando, confia? Confio. Pois é. Vamos, Zé. Vamos, filho, vamos daqui. Vamos daqui. Eu não quero que tu fale, tu não vai falar, não quero. Pronto, se alguém quiser saber do paradeiro da Verônica, é só ler essa lápide. Bom trabalho, Ranufo. Agora sim, Verônica está morta. Porta é enterrada. Seu Biratã, quem foi e comprou aquelas terras que era da dona Amália? Quem comprou aquilo tudo lá? O senhor que botou a gente pra fora, o senhor deve conhecer o dono. Como é o nome dele? Ana? Quero te falar. Conhecer melhor a mulher que meu amor está apaixonado. Onde é que a gente pode conversar? Aqui mesmo. Tá certo. Eu acho que a gente não tem muito o que se falar, não, né? Você não sei, mas eu tenho... Pode falar. Ana? Não entrei na vida do Zé sem querer, não. A gente se conheceu, se gostou, se amou. O que passou é deixou marca. Meu filho. Mas esse tempo que passou, eu não escrevi uma carta dizendo que eu tinha um menino. Eu não procurei o Zé. Eu nunca usei o garoto pra ter aquilo que eu mais quero na vida. Que é o amor do Zé. Não tô entendendo, não. Tá me entendendo, senhor? Tá? Vocês se amam? Eu disse pro Zé que ele me deixasse embora, que eu pegasse minha estrada com meu filho. Ele não sabe que tem pai. Mas ele não quer. Ele quer assumir o filho dele. E eu acho que é isso que tá certo ele fazer. Foi pra isso que eu vim aqui. Era isso que eu queria ouvir. Você pode se explicar melhor? Não lhe quero mal, Ana. Mas já que o Zé que é o amor do filho dele, depois de tanto tempo, só vou lhe dizer uma coisa. Eu vou conquistar o amor do Zé pra mim. Porque do mesmo jeito que eu amo o filho, eu amo o pai. E eu quero uma família. Dá licença. Moça. Eu também tenho uma filha. Uma filha que eu não vejo há muito tempo. Eu entendo esse amor que o Zé quer dar pro filho dele, sim. Se ele quer assumir o filho, eu acho que tá no direito dele. Agora daí, assumir o amor que já acabou, mas que pode voltar. Eu quero mais que o serviço. Eu amo o filho dele. Eu amo. Eu amo. Amém. Amém. Você está indo para onde? Porto Mauá. É aqui perto? Divisa com a Argentina, lá perto de Santa Rosa. Ah, eu estou indo para lá também. Tu? É, por quê? Vai trabalhar lá também? Eu vou tentar, né? É, tu é bem bonitinha. Vai fazer sucesso. Já tem onde ficar? Não, ainda não. Se tu quiser, eu te apresento um amigo meu. Rodrigo é o nome dele. Eu quero sim. Ahahah, eu quero sim! É a tomada. É o que você usa. São派es e parameters! Cbre. Se perder, Maria Beatriz? Ela já está perdida. O senhor sabe muito bem do que estou falando, doutor Leopoldo. Ela não é uma menina burra, mas também não é vivida. E se ela fugiu de sua casa, ela deve ter tido seus motivos. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas a minha preocupação não é essa. É pela integridade física da sua filha, doutor Leopoldo. Se o senhor continuar de braços cruzados, com medo de avisar a polícia... do desaparecimento de Maria Lua, por medo que ela possa dizer alguma coisa... que talvez o senhor esteja escondendo... aí sim, ela poderá se perder. E se ela se perder com uma integridade moral... O senhor me desculpe, doutor Leopoldo... Mas eu vou culpá-lo. Eu vou culpá-lo. Com licença. Muito obrigado, doutor. Isso aí é para um servicinho extra. Se aparecer por aqui uma menina de cadeiros compridos... perguntando, querendo saber, querendo entrar... você não me conhece, como sempre. Agora você faz ela entrar e me chama imediatamente. O nome dela é Maria Lua. Você entendeu? Entendi, senhor. A casa do Chico ainda está trancada? Está como o senhor deixou. Ótimo. Se aparecer alguém, você não sabe de nada. Agora, toma a chave do meu carro... bota ele para dentro e esconde. O que Deus te abençoe? O que Deus te abençoe? O que Deus te abençoe? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O TESTAMENTO DA DONA AMALIA A ESCRITURA DAS TERRAS O LIVRO DO CARTÓRIO Leopoldo jamais podia imaginar que isso tudo tava aqui Pelos pratos rompe rumo seu reinado Pele em pelo, pelo ar prateado No ar é passando a cortina do passado Como um raio rompe o tempo Seu cavalo, ana raio, ana raio Não tem nada que ver com isso não, ana Mas acho que o raio tá te estranhando Por quê? Tava te observando de lá o jeito que cê tá esfregando ele Como eu sempre esfreguei, já Cê tá querendo dizer o quê com isso? Cê deve tá com algum problemão na tua cabeça, ana Eu vi aquela moça Marisa saindo daqui Vi ela conversando com cê Desde a hora que ela foi embora que cê tá aí esquisita Esfregando o raio Botando força no serviço Era tão mais fácil cê desabafar com alguém Todos os problemas que ela deixou na tua cabeça Falei alguma besteira? Não Falou não, João Quer me deixar te ajudar a cuidar do raio? Depois a gente conversa João Ninguém pode obrigar ninguém a amar Não E nem esquecer também Muito menos é esquecer Pois então Era isso que eu tava pensando É isso que tá martelando a minha cabeça E é o que essa moça veio fazer aqui Ela veio te pedir pra você esquecer o Zé? Não Veio me dizer que vai tentar ter o amor dele de volta Posso te dizer o que eu penso disso? Eu sei o que que cê pensa disso, João O quê? Que ela tá certa E por que que cê acha que eu penso isso? Que essa história se parece muito com a sua, né? É Pode ser Mas acontece, Ana Que a minha vida agora tem Uma nova página Uma página que cê ainda não leu Essa página pode mudar o fim da minha história Tô dando um rumo novo na minha vida Tô procurando quem gosta de mim Tô procurando fazer essa pessoa feliz Não precisa me olhar desse jeito, não Cê sabe quem é A Marilda? Ela tem me procurado Você tá me fazendo bem Cê quer que eu te ajude? Não Não precisa Eu vou cuidar dele bem Se cuida também, João Mas não acredito É verdade que a senhora tá falando, não já é? E por que não? Lamberto ha bisogno de aiuto Lei ha bisogno de lavoro Uma mão lava a outra Ah Sim Eu não entendi nenhuma palavra Ela quer dizer Nós precisamos de ajuda O senhor precisa de trabalho, é? Uma mão lava a outra, é? Agora sim Alô, mas o senhor, para lá Ah Ah, sim É Nós aqui começamos a trabalhar logo de manhã com as uvas A minha mulher, ao meio-dia, meio-dia e meio Desculpa, senhor Lamberto Desculpa Não, diga, diga, diga Eu não sei, mas é que é sobre o pagamento Tá bom, é muito bom trabalhar aqui com vocês Não tenho a menor dúvida, mas Ah, sim, eu capito Sulla stipendio Ah, sim, sim O pagamento É, o pagamento Desculpa Sobre isso E o cosê? Não é problema Porque aquele senhor Hai capito? Pagherá Pagherá? Agora acho que eu entendi a senhora Pagherá, quer dizer Pagherá, pagherá, né? Aquele senhor vai pagar, é isso, né? É Sim, sim Mas, 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 aquele senhor Ah, é Quem é aquele senhor? É Não é ninguém Não é aquele senhor É É o senhor Ela quis dizer O senhor pagará Marido e mulher Marido e mulher Mas sempre o mesmo respeito, é? Ela mais chama de senhor Até hoje Quis dizer O senhor pagará Quer dizer Eu 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 pagarei Eu te pagarei, seu Jesus Ah? Quem diria, é? Não for tanti anni Eu sarò Tu padrone Padrone Padrone, padrone Padrone Padrão Meu padrão Gente, os meninos que ainda não chegaram Oi, tá animada já aqui, né? É, começou cedo, cinco e meia. E você tá bem, flor? Já esqueceu o jacaré? Ô, Maril, você faz um favorzinho pra mim e chama lá o Cícero, o Andorinho, o Niltinho pra eles virem pra cá, por favor. Acho que não vai dar não, viu, gorda? Eu acho que você vai ter concorrência lá com o Bar das Chinas. Parece que eles vão tudo pra lá hoje de noite. Ó, eu venho, viu? Eu e o João. Pode até reservar uma mesinha aí pra gente, tá? Tchau. João, não tô entendendo mais nada, flor. Flor, fica assim não, flor. Ó, tem lá uma pessoa lá te chamando, ela vai lá atender aquela amiga, vai. Ah, da China. Eu só espero que o Zé não se meta nisso. O que, Marilda? Você quer uma carta pro João? É, você escreve? Imagina, claro que eu escrevo, é com o maior prazer. Passa aqui depois. Tá certo, eu tenho que fazer umas coisas, depois eu venho aqui apanhar. Isso, tá bom. Volta aqui, tá? Obrigada, hein, Armando. Imagina, que isso. Tchau. Tchau, minha querida. Até já, hein? O que que é isso? Tá tudo trocado? Isso é coisa de gente doida. Marilda com o João? Sabe o que que é? São os ventos do sul. O minuano. Quem sabe a tua sorte com a Clarice também pode mudar. Ah, tá, tá bom. Mano, quero uma carta, senhor Cupido. Carta pra quem? Clarice. Ué, resolvi, companheiro. Vou começar a matar a Elisa dentro de mim. Mãos alves, capricha. Quero uma carta melhor que aquelas que eu vou dobrar. Isso, vai esperando, vai esperando. Tá? Eu vou escrever já já, te entrego. Oh, meu amigo Armando Rosas, meu grande amigo Armando Rosas, que desilusão. Mas a vida, Armando, a vida é amarga como chimarrão. E, como você mesmo diria, a esperança é um empréstimo que a felicidade nos faz. Amanhã, Helena. Amanhã, Verônica. Já mandei reservar o carro na interlocadora. Amanhã vamos sair, vamos passear. Amanhã tu vais reconstruir, aos poucos, pedacinho por pedacinho, esse teu tão sofrido coração. Amém. Moço, por favor. Seu viratão! O que o senhor está fazendo aqui dentro? Disseram que não podia entrar ninguém? Como é que o senhor conseguiu? Esse moço aqui disse que ninguém podia entrar. Ah, que surpresa! Eu nem sabia que o senhor tinha chegado. É, eu cheguei. Já cheguei. Eu até estive na sua casa. Falei com a Ana, com o João, com as suas filhas. O senhor tem paciência. Eu já estou saindo. Desculpe se eu cometi qualquer infração. É que eu não sabia. Ah, esse aqui é o seu Jesus. Não sei se você já se conhece. Já, eu estive aqui com a Ana, mas ele não deixou entrar. É, eu também não. Quer dizer, eu pulei a cerca, fui entrando, mas ele gritou que não podia, que era invasão de domicílio. Esse senhor morou aqui naquela casa onde moram os italianos agora. E a filha dele morou na fazenda aqui também numa casa. É essa casa que a gente estava querendo visitar. Foi um pouquinho antes do senhor chegar. Eu fui entrando, mas aí ele gritou. O senhor não ouviu, não? Não ouvi, não, senhor. A gente não vai fazer nada, moça. É, mas eu tenho ordem de não deixar ninguém entrar. Agora, você precisa falar para esse seu patrão que existem pessoas e pessoas. Nós não vamos entrar aqui para roubar nada, nem acampar na fazenda. Nós só queremos rever a fazenda, principalmente esse senhor que morou aqui tanto tempo. É, mas não pode entrar, não. E que carro é aquele ali? Ontem ele não estava aí. Chegou alguém? É seu esse carro? É? É, é, é meu. Seu patrão deve te pagar um bom dinheiro, hein, para você ter um carro desse. Escuta, apesar desse dinheiro todo que ele te paga, você não aceitaria uma cervejinha para deixar a gente entrar? Não, não, senhor. Tem um suborno, senhor. Bom, você desculpe, a gente vai indo então. Muito obrigado por tudo. Vamos embora, senhor. Vamos. Muito obrigado, senhor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A túmulo. A túmulo. A túmulo. Continua, Niltinho. Gente, é um lugar lindo. Cara, que Deus leva vocês lá pra vocês conhecerem, viu? É um lugar que eu queria morar pro resto da minha vida, viu? É, ainda mais com ela junto, né? É lógico que é com ela, né, Silvio? Ou morar com quem, com a tua avó? Ó, apesar que com ela, eu morava em qualquer lugar, viu? Em qualquer deserto, qualquer campo. Podia até ser vizinho do Daniel, tu nem ligava. Mas isso é que é paixão, hein, meu? Mas, gente, eu teria sorte grande. Olha, pensa bem, pensa bem. Primeiro, eu vou aprender a ler e a escrever. Uma coisa que eu não sabia. Vou aprender a ler e a escrever direito. Como a fessora, que é bonita, sorteira. E que tá apaixonada por mim. Quem mais que eu quero? Não quer mais nada? Ela já contou pra você que ela tá apaixonada mesmo com você? Ela já falou? É, precisa contar, Zé Capito? Precisa contar? Não é assim mesmo que diz que a gente percebe quando é que a menina tem uma quedinha pela gente? Ó, primeiro, me convidou pra entrar dentro da casa dela pra me ensinar o que eu não sei. E até aí tudo bom, né? E até aí tudo bom. Não tem problema nenhum. Mas depois que ela falou que o meu sorriso era bonito. Pra começo tá bom demais. Mas pra comer de tere-tete eu não quero mais nada. Eita, Niltinho, já vi que a gente perdeu um companheiro pra falar lá dos bar da China, né? Perderam nada. Tá louco? Eu não tô morto. E depois, uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? China é uma coisa. E lina é outra. China não é lina. E lina não é china. China é quenga. E lina? Que coisa rara. E quando que você vai apresentar essa coisa rara pra nós? Logo, viu, Noli? No rodeio. No rodeio que vai ter agora, nós vamos juntos. É, aí vocês vão conhecer a prenda mais linda desse Rio Grande. Che, vá, por isso. Mais linda que a flor? Tô perguntando, Sérgio, Tinho. Tô perguntando pra você se a prenda é mais linda que a flor. É diferente, Sérgio. Sabe? Não é nem pior nem pior. É diferente. E eu tô feliz. A caravana de rodeio Dolores Estrada apresenta Renato Borghetti e Banda Foley. E eu tô feliz. E dá outro uísque. Outro uísque, Dolores? Cê acabou de chegar. Ai, vou ter que dar satisfação. Já tomei um uísque no meu caminhão, tá? Tô naquela mesa dali. Fala com a flor. De lá falar comigo. Que rápido. Tá. Oi, Flo. Tua mãe quer falar com você, hein? Eu acho bom cê tomar cuidado. E pelo jeito, mas que ela não tá nada boa. Chegou pedindo outro uísque. Eu não entendi nada. Senta aí, Flo. Vamos conversar. Agora eu tô trabalhando. Tô falando pra sentar. Ah, filha, eu tô tão feliz. Tô numa fase tão linda da minha vida. A mãe me fez umas coisas hoje que deram certo. Muito feliz mesmo. O Daniel tá me amando. Tô tentando esquecer o Zé Truvão. A companhia tá faturando. Arrumei novas atrações aqui pro restaurante. Agora eu quero recomeçar a pensar em você, filha. Em mim? Em você. Flo, cê não é mais uma menina. Tem que pensar no seu futuro. É sobre isso que eu quero conversar com você. Oi, Abinho. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Pedi pra Malvina te avisar pra você ir lá em casa. Cê não apareceu. O que aconteceu? Aconteceu nada não, Abinho. Muito trabalho, só isso. Com o ombro desse jeito, às vezes eu acabo trabalhando mais tarde. Cê tá estranho. Cansaço, Abinho. Mas cê tá com os olhos tristes, Anurinha. Cê andou chorando, foi? Imagina, Abinho. Nada disso não. Agora vai, tranquila, vai. Vai, Anurinha. Mas eu acabei de chegar. Cê tá me mandando embora, tá? Não, Abinho. Falei vai no sentido de você não se preocupar. Tá bom. Então vamos sair hoje à noite, vamos? Vamos lá no restaurante. Tem uns gaúchos que vai tocar. Acho que eu não quero não, Abinho. Quero ficar sozinho. Pensar um pouco. Pensar no quê, Anurinha? Cê tá muito estranho. É que às vezes me bate uma saudade, fico lembrando da minha mãe, da minha irmã. Leva a mão não, Abinho. Amanhã a gente sai. Tá? Tchau. 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 Marilda! Marilda! Eu vi quando cê deixou essa carta lá em casa. Só que eu não acho que eu sou tudo isso que tá escrito aqui, não. Ah, pra mim isso é assim, João. Eu mudei de ideia sobre esse negócio da gente sair hoje. Tá aceitando o convite? E... Onde é que a gente se encontra? Some de marcar encontro, não, Marilda. Pode me esperar lá na tua barraca. Vou te buscar. Onde é que a gente se encontra? mais quem? Você vai aguardar, né, gorduchinho? É, vai aguardar. Você vai ter uma surpresinha. Flor, você já viu as instâncias desses fazendeiros gaúchos? É terra que não acaba mais, filha. Eu não vou casar com ninguém, mãe. Muito menos com o fazendeiro rico. A senhora sabe muito bem onde tá o meu coração, onde ele ficou preso. Não vamos mais conversar sobre isso, tá? Por favor. Flor? Eu não tô procurando um homem na minha vida. Depois de tudo que me aconteceu, a única coisa que eu tô procurando é me encontrar. Eu não tô interessada em um homem rico. A senhora me desculpa se não era isso que a senhora queria ouvir, mas é isso que eu que eu tô sentindo. Eu devia falar com ela, mas acho bom eu não falar nada porque parece que o clima não tá muito bom pra papo, ouviu? Miltinho! Senhora! Você viu o Daniel? O Daniel? Não, não vi ele não, senhora. Não vi não. Só quer que eu procure ele, passar? Por favor. Uma lápide para túmulo. Túmulo. Que túmulo será esse? Que túmulo será esse? João Amitão Salas, Once 1.238. Uma lápide para você. E aí? E aí? O Erwin... E aí? E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E isso eu não sei não, senhora Agora, se a senhora permite Será que a senhora podia dar uns minutinhos Pra gente ter uma palavrinha Que eu precisava ter com a senhora Senta aí, fala Com licença Sabe o que que é, dona Dolor? É que eu tava precisando De uma dispensa da senhora Uma permissão pra eu sair toda tarde É, despós de serviço, é claro, né? Pra eu resolver uns causos particulares Que eu tenho que resolver É, se fosse possível Toda tarde, que horas? Gorda, mais gelo! Ah, tem que ser três horas É, quatro tá bom É, pensando bem Acho que estou andando a cinco Sei, vai Mas é isso todo dia Ou como é que é? Ah, é Vai ter que ser todo dia, senhora Divisão de serviço Não é comigo É com o Daniel Você tá sabendo Que a Andorinha tá machucada O Daniel tá cuidando De outras coisas pra mim Não sei se vai dar Pra você sair todo dia Às quatro Cinco Seis Não sei Tem coisas pra fazer aqui, não tem? Cavalos pra cuidar Manutenção do circo As compras do restaurante Você vê aí Se não atrapalhar a companhia É Tá bom Eu vou ver isso com o Daniel, viu? Obrigado, dona Dolor E o senhor? Que compromisso é esse? Ah Eu vou aprender a ler Com licença Quer dizer Ler melhor, né? É Eu arrumei uma professora Que explica bem demais Sabe essa professora Que sabe tudo de tudo? É Ela ensina bem pra burro É, uma professora boa Muito boa ela mesmo Se Deus quiser A senhora vai conhecê-la por esses dias Viu? É É Com licença Obrigado, viu? Cés 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 Eu estive indo por aí Procurar uns túmulos Do Azelino E da Verônica Sabe o que eu não encontrei? De novo? Não sei por que você está com essa ideia fixa De andar atrás de túmulo É porque eu quero levar o Zé Pra ele conhecer os túmulos Dos pais Você disse que foi e não encontrou? É, eu fui aqui no cemitério grande Aqui pertinho, aqui na cidade Bom Já que você está realmente decidida A fazer esse tour mórbido Por que você não procura Num cemitério pequeno Afastado? Naquela época Se eu me lembro bem É que se vivia em colônia E cada colônia Tinha o seu lugar Pra enterrar os seus mortos O meu pai Provavelmente Enterrou os dois Lado a lado Em algum cemitério pequeno Afastado Afastado Aconchegante É Eu vou ver isso direito Com licença O mesmo tempo É Eu vou ver isso É Eu vou ver isso Amém. O que é isso? Oi, Zé. E aí, Marisa. E aí, guri? Vim buscar ele. Pra quê? Ele vale pra passear, cavalo. Pegar um pouco de vento, andar por esse pastão todo aí. Vamos? É um cavalo de verdade. Zé. Tá, não precisa falar nada, já sei tudo. Não vou falar nada demais, pra ele nem vou fazer nada demais. Quero estar em paz com esse menino só. Vamos só passear. Deixa eu te brincar um pouquinho. Aqui, ó. Boiadeiro errante, diz a lenda do peão. Corri em seu cavalo pela noite do sertão. No céu, porém, a noite ficou rubra num clarão. E viu passar no fogaré. Zé Trovão. As rubras ferraduras punham brasas pelo ar. E os touros como fogo galopavam sem parar. E atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar. As rédeas a queimar na mão. Zé Trovão. HIPIAO Cavaleiros do Céu Centelha de seus olhos, o suor a escorrer Sentindo o desespero da boiada se perder Chorando a maldição de condenados a viver A perceber, correndo em vão, cedro vão E que aê, e que aê, cavaleiros do céu Dos vaqueiros a passar, gritou dizendo assim Cuidado companheiro, tu virás pra onde eu vim Se não mudar de vida, tu terás o mesmo fim Num raio descerá o chão Zé Trovão Que piador Que piador Cavaleiros do céu Vou te apresentar a mulher que é grande campeão dos rodeios aqui, viu? Ana Raia Esse aqui é o Zezinho Muito prazer, Piauzinho Posso te abraçar? Posso Ai, que gostoso Ai, gostoso é ver você se abraçar assim Ele é lindo Você é lindo, sabia? Sabia Lindo são vocês dois juntos, sim Podia ser tudo diferente, né? Podia ser não, Piau Não tenta se enganar Pai, eu vou brincar com os dois, tá? Você tem muita coisa pra resolver na sua vida, né, Piau Você também tem muita coisa pra resolver Eu ia te ajudar Te ajudava a encontrar sua filha Eles montavam uma companhia de rodeio junto Eu, você, ele, Maria Lua Eu vou conquistar o amor do Zé pra mim Porque do mesmo jeito que eu amo o filho, eu amo o pai E eu quero uma família O que que foi? Você já resolveu assumir seu filho, Zé? Não Pra eu assumir ele, eu tenho que assumir uma família que eu não amo Eu até te entendo, Piau Mas resolve a sua vida primeiro Depois você pensa no futuro Ana Pensando o que eu te falei Ana, você já vai? Já, Piauzinho Ai, que vontade que dá de embaralhar tudo isso outra vez e recomeçar esse jogo De novo Pega a Ana Raio Bota ela no meio aqui do João e do Zé Trovão A Marisa a gente tira rapidinho daqui Já joga ela pra essa ponta de cá A Malvina Podia entrar Aqui Aqui não dá Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai dar É uma confusão Cadê o baralho? E como é que começa a te doutrar? Vê o que o Daniel tá fazendo aqui? Ai, 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 ai Mas esse Daniel Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gavin Nilo e Verônica, o pai do Zé Truvão. Alápide nova e outra velha. Por que a Dolores ia mandar fazer o Alápide nova pra Verônica? Tem alguma coisa escondida por trás disso. Tchau!